Cannabis, passado, presente, futuro. Adriana Rousseau, que é farmacêutica, participou desse painel. Como é que foi? Ontem foi maravilhoso. Então, estava junto com grandes nomes, Margarete Brito, da Pepe, Cecília Galício, está tocando aí nos projetos da reforma, com o historiador Henrique Soares. Então, a gente comentou, fez toda uma trajetória e para onde vamos agora com esse novo mercado e nova legislação no Brasil. E tem produto novo vindo aí? Sim. Daqui a pouquinho, no pitch das startups, das incubadas da The Green Hub, a marca Monan vai estar apresentando um produto que eu sou autora da criação, pesquisa e desenvolvimento, que é uma linha de cosméticos sem água. Então, de acordo com sustentabilidade, agricultura ecológica, algo bem futuro aí, disruptor. Mas com canabinoides? No momento ainda não é possível, porém, a gente já tem a expansão da linha que vai ser com canabidiol. Mas esse produto, ele ativa o sistema endocannabinoide. E ele é feito para peles sensíveis, porque ele é um produto totalmente limpo. E ele trata peles com psoríase, dermatite, enfim. A gente ainda não pode falar isso, mas esse é o intuito. Segredo, inovação. Quero acompanhar tudo o que rolou aqui no Medical Cannabis Fair, só no portal Cannabis e Saúde.